Presidente, primeiro eu quero, desde já, parabenizar a V. Exª, porque justiça seja feita, a V. Exª que desde o primeiro momento topou fazer esse enfrentamento no intuito da gente poder trabalhar pela redução do ICMS e colocar os serviços de energias, de combustível em serviços essenciais. Então eu quero fazer justiça à V. Exª que desde o primeiro momento, de forma democrática, dialogou com todos os partidos e nós chegamos a esse entendimento e tivemos a aprovação na noite de ontem. Segundo, é importante que também o governo federal possa ter o gentimento e ações concretas junto à Petrobras. Não tem sentido a Petrobras, no primeiro semestre, dar 44 bilhões de lucros, o governo ter 13 bilhões de parte desses resultados, em detrimento ao sacrifício do povo brasileiro de aumentos e aumentos que a gente vem tendo. Então é fundamental que o Congresso possa avançar nessa pauta de equilibrar o ICMS e a gente reduzir o preço do combustível, mas tem outro debate presente que a gente precisa fazer urgentemente, é sobre o aumento dos planos de saúde, aumentos de 15%, 20% que vem prejudicando o povo brasileiro. E a Comissão de Defesa do Consumidor está tomando todas as... Pensar em alternativas que possam reduzir o plano de saúde que, infelizmente, vem prejudicando milhões e milhões de brasileiros que não conseguem mais pagar o seu plano com serviços de péssima qualidade. Parabéns à Vossa Excelência. Deputado Pompeu. Presidente, parabenizar a Vossa Excelência e o esforço da Casa, presidente, para a redução do preço, da tarifa, enfim, da energia elétrica, da internet, da luz.